Olá, estamos aqui na Câmara Municipal de Barbalha, onde foi aprovado o requerimento e por unanimidade os vereadores aprovaram a antecipação da eleição da mesa diretora. Está ao lado aqui do presidente Odair de Matos. Presidente, como foi feita essa construção até para haver essa antecipação, já que todos os vereadores assinaram esse requerimento aceitando a antecipação da eleição da mesa diretora? Bom dia a todos, hoje nós estamos concluindo uma sessão atípica pelo horário, dessa vez pela manhã e no sentido da pergunta a gente tem colocado uma premissa que eu implantei aqui que foi o diálogo. E por meio do diálogo a Câmara vem construindo nos últimos dias muitas alternativas, dentre elas essa que você faz menção, que é a possibilidade da antecipação, uma coisa que hoje é muito real aqui no Cariri, sobretudo aqui no Crajubá. Juazeiro antecipou, Crato antecipou, saindo do Crajubá, Missão Velha antecipou. Então, dentro dessa nova dinâmica houve a discussão e há sim uma possibilidade muito real de acontecer uma eleição de forma antecipada, a eleição de Barbalha, da Câmara Municipal de Barbalha, prevista para o dia 22 de dezembro. Mas, no que nós já fizemos, na mudança ao regimento na sessão anterior e na aprovação de um requerimento por unanimidade, há sim essa possibilidade. O final de semana vai ser de muito diálogo, de muita construção. Há nomes que possam dar continuidade com muita maestria dentro desse processo de inovação que a Câmara vem passando por ele. Então, assim, há uma coesão muito grande, há uma discussão no sentido muito positivo do diálogo e eu creio que os encaminhamentos todos que serão tirados serão para o bem comum do andamento do bom trabalho que a Câmara vem desenvolvendo aqui no município de Barbalha. Existe prazo? O regimento diz alguma coisa? Quanto a essa questão de prazo para ter eleição, até para lançamento de chapa? Tudo. O regimento prevê tudo. O lançamento do edital pode ser até 48 horas, então tem prazo, sim, para ser realizada na semana que vem. O regimento diz até que se não tiver lançamento de nenhuma chapa, de nenhum nome concorrendo para cargos, na hora da eleição, qualquer um pode ser votado. Tem o direito do voto e de ser votado. Então, assim, tudo que foi feito foi diante de um estudo jurídico, inclusive com participação de juristas de Fortaleza, como, por exemplo, a assessoria jurídica daqui a de Fortaleza. A doutora Alana esteve aqui essa semana, nós fizemos toda a discussão, conversamos individualmente com cada vereador, avaliamos todos esses pontos, o que isso representa. Tem outras questões a serem mudadas, como, por exemplo, o dia da posse é dia primeiro, oito horas. Você imagina, numa virada de ano, você ter que estar aqui oito horas da manhã para fazer essa posse. Então, há uma discussão nesse sentido, há uma discussão de mudanças, de várias mudanças que nós queremos fazer todas elas ainda em dezembro. E esse também foi um dos motivos pelo qual nos motivou a construção dessa possibilidade de antecipação da eleição aqui dentro da Câmara, de toda ela estudada e com todas as perspectivas e dispositivos regulamentados por meio de lei e de alterações que nós fizemos no regimento. Nos bastidores se fala no seu nome, no nome do vereador Ilânio, professor Ilânio, até do vereador Dorivan Amaro. O que é que a gente pode falar de concreto? E o fato do senhor ter já sido duas vezes, pode ser, novamente, entrar nessa disputa para ser pela terceira vez presidente da Câmara de Barbalha? O vereador João Ilânio é um vereador que vem se destacando, é um excelente nome. O vereador Dorivan tem uma história construída, é uma pessoa muito inteligente que pode também dar continuidade ao nosso trabalho. O vice-presidente André Feitosa é um nome, há nomes também do lado da oposição. O nosso nome está colocado também dentro desse estudo jurídico, não há nenhum impedimento na lei orgânica ou no regimento. Então, como falei anteriormente, nós iremos aprofundar essa discussão, já estamos concluindo esse processo e tão logo ele seja concluído, nós iremos anunciar e agradecer a vocês pela oportunidade de socializar com a região do Cariri, com o povo da Barbalha. E isso que está sendo tratado, está sendo discutido como algo novo dentro da Câmara Municipal de Barbalha. Inclusive, tive informação que até nomes da oposição apoiariam o seu nome para uma possível permanência na presidência da casa. Há alguma conversa nesse sentido, presidente? Ah, sim. O diálogo está sendo construído com todos os vereadores. E eu creio que, independente de quem seja o nome, vai ter a coesão. Eu creio que vai ser uma eleição unânime. O que a gente tem hoje de concreto, e eu posso lhe informar, é que o diálogo está sendo construído com todos, com situação e com oposição. Então, existe sim uma perspectiva boa, tanto no sentido de continuar com o nosso nome, como no sentido de colocar um outro nome para dar continuidade, não só na presidência, mas na mesa diretora. Enfim, acho que o mais importante disso tudo é que, até hoje, nas conversas que nós temos, tem tido excelentes encaminhamentos com perspectivas muito positivas de avaliação para o bem da Barbalha. Que eu acho que isso, Tony, hoje é o mais importante. É a maturidade de você saber que os pensamentos divergem, mas aquilo que a gente pensa como perspectiva boa para a Barbalha tem que convergir. E há a maturidade nesse sentido, por isso que tem fluído muito bem esse diálogo, essa construção, que eu não tenho dúvida que vai culminar com aquilo que for a melhor decisão para a Câmara e para a Barbalha. Muito obrigado. Aqui é o presidente da Câmara Municipal de Barbalha, vereador Aldair de Matos. A gente vai seguir acompanhando esses bastidores para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Barbalha, que pode, quem sabe, até acontecer na próxima semana. Com imagens de Guto Vital, o Tony Souza aconteceu. Tá no Miséria. Aconteceu? Tá no Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.